A senhora é a senhora da MAI, depois temos a senhora Maria Manuel Asdoros, que é o presidente do Parque Márcio da Comunidade de Segurança e da Universidade de Escolar. Na pauta até cheio, a senhora me perguntou as histórias do Mundo Péu, e depois temos cá o comentador que vai dizer alguma coisa, que vai dizer alguma coisa, as histórias do Mundo Péu, que é o professor João Lúcio da Bás, do Departamento de Contemplar a Ciências da Universidade de Escolar. Depois, quando a gente fazer a discussão das histórias do documentário, agora há um modelo destinado, a audiência, a propriedade das questões, as situações, etc. Portanto, eu irei então começar a procurar o professor João Lúcio, a Luís Márcio, que é a sua participação. Obrigado. Obrigado. Caro colega, pelo aviso, a apresentação aqui na Casa das Ciências, caros e caros colegas, é um privilégio, a honra muito convida por gestão, o público-tól, o público-tól, o público-tól e o público-túl e o público-túl e o público-túl e o público-túl e o público-túl, e o público-túl e o público-túl e o público-túl e o público-túl e o público-túl. Obrigado. E é o público-túl. os palácios, preferirem antes dizer que é posto de novo, mas façam também pensões na sensibilidade do físico, que, medindo e documentando a redução dos condimentos da estrutura material do seu estudo, liga-se na queda do desenvolvimento, ao menos em todos aqueles mundos em que a identidade das coisas é, sim, o alimento, facto e lógico. De certo, todos nós temos que, desde os estudos matemáticos, a tratar das proposições matemáticas, vem a ser qualificada como verdade de módulo, a lógica que interna o universo de discursos sobre a missão. Dizendo de outro modo, o valor lógico das proposições matemáticas não é um absoluto categórico, pois, portanto, um contexto interpretativo, qual como o mundo ensina, ao respeito da liberdade, o seu livro psicológico e a identidade métrica, editado pela garantia de 1981, mais nas 12 anos. Mas nós sabemos também, nós nos expressamos ao terceiro símbolo, e esta mesma verdade, a qual temos testemunho, um dos nossos sabores, a todos os estudos do ano do ano, a uma verdade cuja posição não interessa, com as diferentes preposições, para que os aprendizagens nos orientamos, dependendo de forma precisiva dos axiomas que eles se acerceem ao universo de discurso. A pergunta seguinte, por exemplo seguinte, a série de soluções paralelos, na sua formulação mais efetivamente mais cura, pode então demonstrar-se, como vamos saber, que a preposição, a soma das amplitudes dos 300 miligramos de um triângulo, que faz perigo, é uma preposição verdadeira, mas modifique-se, apenas personalmente, a inscrição. Então, em particular, a ir à declaração de umicidade paralela a uma queda de referência não mencionada, pode demonstrar-se, a mesma preposição é do que o valor de falsidade, o que o valor de mesma opção não passa a ser um pedido de atitude. Eu exercizo, neste exemplo, o valor lógico pelo ano da proposição de nunca, volque-se preciso de umicidade. Ora, é preciso interferência para as análises desta que eu vos demedo falar, documentando que a ilusão do valor nos manuais resultou no círculo. Procedo conforme-se. A minha análise vai se entrar-se na seleção de alguns conteúdos de manuais adultrados no cultural, entre 1962 e em 1968 em particular, e sobretudo noerme de grauções artísticas. Penso que foi-se, eventualmente, muito poucas e considerações que restam expectativas sobre a origem destas deficições, um dos, conforme o tema, às experiências pedagógicas e falar sobre as discussões da comunidade ambiental, previsto que responda a letra em 1937 e 1937, deste março de 1967. Finalmente, se responde a consequência destas mesmas deficições, isto é, expõe-me o estado da arte a que chegamos, e depois não é. Para isso, hoje que eu à mostra, e não mais, eu para já disse que o mínimo deste que há, e que neste momento em 2004, foram publicados a portas de uma empresa e cientificados por três instituições e comunidades, começado pelas 5 em particular do terremotuais. O Dr. Saberich, como se põe, é aquela que é uma elemento particular de demonstração do multidumento e do governo, como se põe-me o desenvolvimento. E sua demonstração, depois, a apoiada pela palavra, deve ser apresentada aos ambientes. Dizendo as medidas ou se faz, que seja visível o que vai, neste que se espera. Obrigado. 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 Uma vez que ocorreu-se, começados numa só, as leis da área de existência e comunidade de uma colôs de rodó, a área de se metade à multiplicação, escreve-se em baixo. Estas onzeleiras formam o fundamento em que se assegreda toda a aritmética e toda a luz particular. Então, é interessante ver o que se diz agora nisto. O que se diz agora é, curiosamente, nada. Esta é uma missão que é certificada por três entidades certificadoras e dependentes. Estas propriedades desapareceram. Adiante. Passando às equações e à absorção de equações do primeiro zero. Os princípios do que acontece. O que nos ensinam é isto que estamos só escalado, também em 1916. Tínhamos um primeiro princípio do que acontece. Para não, como todos os ângulos aspectos linguais não se sigam, como o problema é maior do que a parte. A soma das partes. Perdão, o problema é maior do que a parte. O que é que nos dizem os normais hoje em dia? E, curiosamente, nada. E esta missão vai ser certificada. Mais contraditório. É o que acontece. A frase, como segundo princípio, é que começa. A história, como em ensiná-lo. Porém, como temos que ser ensinado, que está escalado e no nosso ensino, é que articulação a expressar, ou a mesma expressão inteira, não tem um momento. Aquilo que, hoje em dia, é sugerido pelos métodos populares é que reduzamos o iniciado ao que temos em baixo sem palestres. E, aliás, sem esta formulação completa, é validada por três entidades certificadoras de nutrientes. Em confronto do Oficial de Estrutura e esta formulação intensiva, veja-se, a discussão das inclusões econômicas do primeiro grau no ícone, que se apresenta em vírus no ícone dos dois membros, em rigor, resulta técnicamente impossível. Quando muito alcançava, atende-se para o marco de neutralização, que é o senso socialista, atendente para os alunos, quando pensam que é o curso de linguagem, que é o problema de uma pessoa que sabe o assunto em estudar matemática, que é, passa-se um número para o outro lado. Eu insisto com eles, que os números não se passam, as operações que nós conhecemos sobre números, são a adição, são a divulgação, etc. Poderia dizer mais, é que o depósito de tudo sei princípio, mas é mais do mesmo, que a posse ou não se apresenta, é mais do mesmo. E com isso concluo exemplos, falta dizer, para que os professores, pode fazer oportunidade, a água que o que eu escolhi, por exemplo, a pesarem a pesquisa. Escolhi os manuais da porta e vetora, escolhi os manuais dos ensinamento e vetora, o manual, ou para três e vetoras, e encontro com unidades certificadoras, A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, a Sociedade de Forteza e Matemática e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, certifica um instituto que eu falei que vos gostar e que considera uma ilusão de vida. Dito isto, o que é que tenho devido-vos para ouvir? Obrigado pela vossa função. Obrigado, Luiz. Vamos agora ao primeiro. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela vossa função e pela Casa das Ciências. Hoje, eu queria falar mais da minha experiência pessoal, professora de uma escola secundária do Distrito 5, no Porto Parabéns de Minas. Mãe, Mãe Branca. Queria abordar conhecimento da matemática, educação dos formais, nauais digitais do meio do Céu, processo de adoção do manual no grupo da escola, manual lá do professor e aluno e as equipe. Relativamente ao ensino da matemática, depois eu vou abordar alguns estudantes, com uma preparação científica e psicológica dos professores. E aqui, será que as universidades ensinam a matemática que nós precisamos nas escolas? Mas, para todos, nós aprendemos uma matemática avançada, e depois, se bem que eu acho que nós temos que aprender a ser muito mais, mas, a parte que nós precisamos para os alunos não é confortável. Não sei como é que está, mas, muita coisa, eu esqueci muito a matemática avançada. É muito bem de aprender, mas acho que a matemática que se ensina nas universidades, devia estar mais de acordo com o que nós precisamos para os alunos. Bom, depois, os programas e metas, depois, são muito importantes, para o ensino e para nós, os graduários, e os manuais escolares, obviamente, também são muito importantes. Obrigado a isso tudo, que não se esqueçam de nós, que somos os professores, que estamos no terreno, somos nós, que aplicamos as decisões que são tomadas de pouco. E essas decisões têm que nos envolver, senão, as decisões de todo, que não envolvam os professores que estão no terreno, e que não tenham a sua graduação, eu acho que não vão funcionar. Talvez, nada, não vão conseguir, que são as escolas, e por aí, sim, não depende disso. Pois, se houver, manuais de excelência, que concretizem programas e metas, isso seria ideal, não é? Para nós, e para os alunos, eu acho que, com a certificação de manuais, que se melhorou, sem dúvida. É claro que o Luís fez aqui, uma análise exaustiva, e bem, claro, que há sempre, pode-se sempre durar, mas eu acho que, com a certificação de manuais, que já se melhorou, nós, por exemplo, na escola, só escolher, portanto, é culpa sempre, só se escolhe o manual dos certificados. do nosso certificado. Quando, na manuais, digitais, ou em papel, bom, em papel, temos o ambiente, temos as árvores que se portam muito papel, o custo para as famílias é muito importante, sem dúvida, O peso que os meninos trazem nas mochilas é uma coisa absolutamente impensável. E nós vemos isso primeiro pelos nossos filhos e depois ficamos com eles, depois então pegamos uma mochila de um aluno. Mesmo dos pequenos, dos da primária, como dar a volta ao texto, depois que seus livros fossem colocados pela escola, que já aconteceu neste ano, na primária, e depois fossem reutilizados pelos alunos, pois já se resolviam parte do problema. Eu estive na semana passada em uma escola da Alemanha e os alunos tinham, em cada sala, estantes, o artigo tinha um livro, que tinha na primeira página, que tinha um carimbo, do ano 8º, em 2016. O que eu vi tinha lá era o 5º carimbo. O menino assina à frente, e assina à frente porque aquele livro vai ser dele durante o ano 8º, mas mais porque ele tem que se responsabilizar por ele. Portanto, se o livro não aparece no fim do ano em condições, então os pais têm que comprar outro livro para a escola. 4º Carlinhos, que wants de carro de mirって a gente! 4º Carlinhos e cancá-los 6º Carlinhos e parques 6º Carlinhos e An engagem 7º Carlinhos e Angelo Eu li no JDM de domingo que foi aprovado um projeto de lei que diz que qualquer coisa é que a palavra significa abandonar progressivamente os materiais em papel, que isto se vai fazer. Quanto ao processo de adoção do manual no grupo, eu falei com alguns colegas, conheço a realidade de outras escolas, que é mais ou menos o que se faça na minha escola. Portanto, nós temos no fim do ano quase um período para adoção de manuais e o que é que a gente faz no grupo dividimos os produtos de trabalho, depois o colega já está, dividimos os produtos de trabalho, o tabacado traz os livros, nós teoricamente já tínhamos que ter visto os livros muito bem antes de chegar ao primário, teoricamente, porque nesta altura toda a gente sabe que temos imenso trabalho a fazer. e preenchemos uma revista que vai do Ministério e registro de apreciação sobre essa área de adoção. Há alguns anos que o meu delegado de grupo resolveu deixar o evento de votação na filha simples e passamos para o evento de vota. Por que? Porque acontecia sucessivamente que entre dois manuais ganhavam um por causa de um voto. Quero dizer, os 50% que não tinham votado nesse manual ficavam um pouco frustrados, esses 50% dos professores. então decidimos optar por um metro de corda. E como as pontuações já são mais distantes, nós ficamos mais felizes. Eu já ouvi falar, por exemplo, perceber os prós e contras do manual. É muito bem que a gente veja o manual, eu acho que só nos apercebemos após a idealização do manual. Há quem diga, ao fim de um ano, por que não, como existe já uma visão mais clara, que é o adotado, que eu, pelo menos, faço sempre mais dois para fazer as fichas de trabalho, portanto a gente mexe com alguns manuais, aí sim eu conseguiria pronunciar melhor sobre o manual. Eu acho que o manual deve ser escolhido em função do aluno e se a gente tiver uma percepção da realidade da escola, melhor ainda, não é? Porque podemos ver qual é o manual que se adapta melhor àquela realidade. O manual deve ser escolhido em função do manual. Relativamente ao manual para o professor, o professor gera informação e transforma em conhecimento. O mediador entre o programa e os alunos é o professor, não os autores dos manuais. Portanto, nós temos que conhecer o programa, temos que conhecer as metas e depois temos que fazer a mediação. Ou seja, usar criteriosamente e não ficar perfeito do manual. Relativamente às editoras e a toda esta poémica que se gerou neste ano letivo, eu fiquei muito triste com aquela poética. Eu acho que o problema não é com os professores. As editoras fazem pressão nas escolas com as professores, mas até mais a nível de materiais pedagógicos que acompanham o manual. E isso é positivo, não é? Eu acho que o problema é mais que o Ministério da Educação, porque as editoras querem vender livros todos os anos. E pronto, a todos aqueles que têm aqueles negócios que vivem dos manuais e isto é sempre um palco de dois minutos. Obrigado, Júlia. Então, vamos ver agora na mesma aula de todos. Obrigada. 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 Obrigado. Ative as portas de todos em seguida. Obrigada. Minha mãe. Presta boa. Honestidade. Portanto, também sei qual é a realidade dos manuais, da escola e das costas de criança e da escola. E também sou, dependente dos professores desta casa, que não sou certificadora de manuais. Portanto, tenho estas três, digamos, interações. E o que é que eu sinto em relação aos manuais? Os manuais são muito antigos, não é? Existem manuais escolares de 100 anos de anos. Toda a escola é sempre como vai. E eles foram incluindo, não é? Portanto, basicamente, eram um império, depois passaram para em barco, até, depois em pé, depois passaram ao botanico, ao rapido, ao papel, e agora temos os computadores, os tablets, os serviços, telemóveis, etc. E portanto, a ideia do manual não é só o tal livro, não é? Existe, enfim, as suas páginas, os seus desenhos. Há muitos manuais, os manuais são... o mundo inteiro pode fazer um manual. E, portanto, o que é que eu sinto em relação a este tema das virtudes e das fragilidades? Portanto, falando do manual formal, que o professor adoro por dois anos, eu sinto que o manual é muito útil para os professores mesmo, é fundamental. de tal maneira que, na sensação que eu tenho, também, isto me esquece de dizer, que eu não faço formação de professores, portanto, aqui na faculdade, também ori a de estágios, e agora estou na sessão de estágios, mas já fiz isso há muitos anos, e agora só os meus tratos é ensino, mas não me orientam a ser professores, vão ser professores. Muitas vezes, as instituições de programas também mudam com bastante frequência, se calhar mais do que seria exigir, é que os professores, o primeiro contato que têm com o programa é quando vão ler o manual, quando vão estudar os manuais. Não vão ler as metas de muitos professores, não sei que são todos, mas a maior parte dos professores não lindos, não vão entender todas as metas. Portanto, vão dar aquela disciplina, ou aquele ano, é que eles vão ler o que está no manual, e depois, talvez alguém vão lá as metas, tentar perceber que é que o manual escreveu aquilo assim, ou vice-versa. Portanto, o manual é um grande instrumento para os professores que não têm esse número de dúvida, seja digital, seja em papel, seja ao fundo. Para os alunos, portanto, no segundo, qual é o objetivo de um professor? É ensinar a matéria e que os alunos aprendam, compreendam, porque estamos a querer, o mesmo tipo. Eu falei, tive três consultores, estes dias, que estou aqui a participar deste panel, e estive a consultar os alunos que eu tenho lá em casa, que são os dois filhos. São três, em vários estados de ensino. E eles realmente disseram, olha bem, nós usamos o manual matemático, nos seguidos exercícios, vemos alguns exemplos, vemos aquela parte final em que aparece a matéria de seguida, que é muito útil, porque tem um quadrinho com tudo organizado. A professora, sim, que diz na aula, manda-nos fazer exercícios do manual, ou que vamos de manual para a escola e fazer exercícios, vamos da casa para fazer os trabalhos de casa. Temos um quadrinho com tudo organizado, mas não convenhemos muito, do que pode ir a dizer para que os meus filhos são todos, não é para mim, são todos alunos de cinta matemática, até o ano meia que estou 17 ou 19 no secundário. Temos uma olhada na secundário e com o nosso deputado. Não são alunos médicos, são alunos bons. Portanto, não é para dizer que são aqueles alunos que não estudam, tá bem? Só queria dizer isto porque a gente trata de uma estudamada normal em mim, não. Não os hábem nos mim, mas a sensação que eles têm é que não lêem a matéria cristã. Estudam, fazem os exercícios que eles são... E, portanto, qual é a minha pergunta principal? Vale a pena às crianças serem encarregadas por jornalais para a escola, todos os filhos, e trazerem para casa aqueles filhos todos, é um manual, é um livro de fichas, é mais um caderno? Será que os manuais não podiam ser mais pequeninos, mais curtos? Peço que os exercícios são importantes, os exélicos, mas não podiam ter a matéria que faz de uma forma mais simples? Por quê? Essas são as pessoas que me disseram assim, só percebemos a matéria quando o professor explica. O professor explica, nós compreendemos a matéria e depois é que vamos ao manual ler. Portanto, se calhar não faz muita falta ter um manual na sala de aula, faz mais falta tempos e exercícios, um livro de exercícios. Ou, se calhar, também não faz muita falta ter um manual adaptado por ano. Se calhar era mais interessante, como disse a colega, estarem os manuais todos que existem naquele ano, que as editoras musicam, que são todos mais ou menos versos. Uns são melhores nos exercícios, todos são melhores na matéria, são melhores nas figuras, eles são melhores nos exemplos, mas eles todos são do mesmo género, especialmente depois da termo de certificação. Eles têm de medir o programa, têm de estar corretos cientificamente, agora há de sempre algumas coisas, como disse aqui o nosso colega. Portanto, mais bonita a escola ter três ou três exemplares de cada editora que na sala de aula, os meninos iam consultar se precisassem, que tinham um listo de fichas, ou dados pela escola, ou feitos pelas editoras, e não sabiam carregar os manuais para casa, para as fotos, pois não lhes vão ler. As imagens são melhores nas cidades, mas, com anteriormente, a ideia, agotária e também, como disse ao jeito, o que é que é obrigatório de adotar um manual, igual que o que pudesse dizer é preciso adotar um manual? O que é que o professor não pode ser? Não pode adotar um manual. O que faz as suas próprias fichas, cria os seus próprios materiais, os seus PowerPoints, etc. Estou a falar ainda de mais os exemplos dos testimentos que você tem que ter usado aqui, um pouco no livro. Um dos meus filhos que estão mudando muito, porque é que eles estudam uns PowerPoints que as pessoas põem no mudo e as coisas que as pessoas mandam por mail. Pouco mais. E são um pouco mais. O que é que eles fazem? Pesquisam. Vão à internet. Quando querem saber mais um assunto vão calcar na internet. E eventualmente, de vez em quando, vêm perguntar a alguém uma coisa menos a mão das profissões. A gente tem uma pesquisa de matemática. Ou seja, são miúdos autónomos. Portanto, fica assim. Realmente, se queres se explica uma evolução dos manuais, não obriga-me a escolas a adotá-los. Ou a adotar vários, ou a mudar para nenhum. Eu sem ninguém. Agora, em relação à certificação. Há 10 anos que começou a certificação. Portanto, os primeiros manuais certificados aparecem na universidade da universidade. Aqui, a nossa faculdade começou desde o início a se explicar em maus. De todos os tipos. Portanto, prima, cico ou secundário. E a ideia que nós temos é que, como eu disse, eles são muito equipamentos. As pessoas que são articuladas em fazer os manuais. Ao princípio, apareciam erros nas soluções. Portanto, os primeiros têm os exercícios e têm soluções. É muito difícil. Todos existem soluções completamente quietas. Há horas gerais, a educação, o computador, etc. Mas, mais ou menos, eles são todos bons. Acho que, quando saem daqui, são companheiras de revisão. Obviamente, o professor tem de ser o principal enviador. E tem de perceber se aquele manual vai dar conta ao seu estilo. Ele pode até testar de maneira como um manual expulsa às funções. Mas, as funções de testar, de maneira como destacá-los no dia. E aí, o professor tem de ter a liberdade para algo que lembra. As crianças compram livros. E, muitas vezes, chegam ao fim do ano e o livro está a meio. Os exercícios não são resolvidos. Usar um livro três ou quatro vezes. Eu não digo que seja sempre assim, mas muitas vezes acontece. Portanto, será que faz sentido continuarmos com este negócio? Em relação à certificação, uma vez, isto me preocupou muito este ano aqui. E, na formação dos manuais do 12º ano, do Programa Novo, não foram certificados. E não foram certificados porque o Ministério decidiu que não era para serem certificados. Portanto, é dez anos que é a primeira vez que vão fazer manuais novos, do décimo instrumento, que é um ano terminal de matemática A, sem certificação. Portanto, isto é um apelo que vou fazer às pessoas que tenham muito cuidado quando podem usar o manual do 12º ano. Portanto, vocês agora este ano têm que olhar para o manual com cinco olhos. Não é com dois, é com cinco ou dez olhos. Porquê? Porque o manual não os vai certificar nenhum. Têm de confiar nos autores, mas têm de confiar muito mais na vossa inteligência, na vossa identidade. E o que é mais grave é que este programa é o primeiro programa a ser feito assim nos últimos 40 anos. Portanto, é um apelo que eu faço. Tenham muito cuidado. Quem for dar esse instrumento vai ficar. Vejo um manual com muito cuidado. Não houve certificação, mas não é porque ninguém tem entendido certificado. Foi-nos uma introdução do Ministério. Não há certificação este ano. E, portanto... O que eu queria dizer agora sobre os manuais, penso que há outro problema que os manuais têm, e aí a culpa, em trás das redes editoras, é que os manuais duram muito tempo. Nós compramos um manual, então eu tenho três fítulos em três manuais de cada disciplina em casa. E muitas vezes, o dito é o mesmo, os autores são o mesmo, o programa é o mesmo, e três anos depois, o livro é diferente. E o professor diz-nos, a matéria é a mesma, é o mesmo programa, em todo lado as matemáticas, a matemática, a matemática, geografia, a história, etc. E, aquele manual não serve. Porquê? Mas o programa é exatamente o mesmo. Portanto, é assim... Isto, para mim, a matemática, a matemática é sempre a mesma. Porquê que os meninos não podiam usar um manual que estivesse lá em casa? É diferente, mas tem a mesma matéria, não é? Deixe que o programa seja o mesmo. Portanto, estudam-o para mim. E, depois, compram o livro de fichas, que é aquele que o professor usa o trabalho de casa, ou compram, ou imprimem, ou for as fichas por semana. E o resto, estudam o que o tempo tiver. Outra coisa que eu sinto que faz falta nas escolas, são mais ou menos, é a livro de divulgação científica. Os meninos... Isto era só a profissão de experiência estudiantante. Os meninos deviam, em matemática, ler livros de divulgação. Faz tempo de divulgação. As pessoas vão no trabalho de casa, em vez de fazerem dezenas de divulgações, vão ler um capítulo de um livro de qualquer divulgação. Qualquer coisa. E fazer uma exposição sobre isso. Eu sei que há pouco tempo, pegar no sono. Isto era o outro manual. Para, se a pessoa comprar um livro de divulgação científica, todo o olho e a vida toda. É para o filho, é para o pai, é para o avô, é para o tio, é para o primo, está lá em casa, inclusive assim. É sempre mesmo. Um manual solar, todo um ar. Não serve para mais nada. Não serve para o 요즘. Eu não esqueci, como na época do país, em disser ação da HongTV e da Katte Private Rive. Eu gostaria disso? Eu gostaria de Pittsburgh para sempre. Eu gostaria de Сегодня na bara do atual estado. Eu gostaria de Horizontal para o treinidade daodia Movement, Vou fazer uma apresentação bem diferente, sou professora de ensino secundário, do programa de escola João de Barros, no Seixal, e vou ter que ir na minha apresentação em três partes. Vou falar mais dos cursos tecnológicos que acompanham os maiores, de matemática, vou apresentar os estudados no estudo que eu tenho como professores da margem surda, e vou falar um pouquinho da comunidade de investigação à prova de ensino. Quando começou a aplicação dos programas de matemática, no início dos anos 2000, os anuais começavam a surgir com os CDs que traziam os recursos. E nós tivemos, no final do momento, que nós estávamos a acompanhar a aplicação destes programas, e ficando a acessar uma das minhas autoridades anuais, já nos preocuparam as primeiras demos destes recursos tecnológicos. E o professor regional tem uma grande decisão a mais valer, porque nós somos professores de matemática, nós somos professores de informática, a tecnologia serve-nos de base para nós e nártos, e muitos de nós não somos programadores. Portanto, se nós tivéssemos acesso a um atlete, ou a um programa de movimento dinâmico, ou muito mais, que nos permitem-nos de alguma forma, para se tratar a habilidade dos nossos alunos com mais dificuldades, seria uma mais valora. O programa, na altura, eu falei para mim, não sei se os colegas se formam, mas mesmo neste momento, não nos falo, não nos falo, não nos falo, não nos falo, não nos falo Portanto, o que eu referi comigo e às apresentações todas, portanto, o que eu cheguei a casa no final, as apresentações todas, estejam um pouco surpresivo, desde que eu pensei, mas os horários estão ainda mais cheios. Tão bem-vindo para ter professores da Universidade de Lisboa, distribuindo atores, estudadores e pessoas de defesação de estudar, lhe abenámos-nos de propor a atribuição de ciência e tecnologia a publicação do projeto, onde nós nos reunimos em equipe, em grupo, a estudar estes tecnológicos. O que é que fizemos? Certificado a opção de formação, já que a gente se desistiu o tempo, também é importante, muitas vezes temos dificuldade em alterar formações que se desjustem ao que nós precisamos mediar nele, saiu a maioria também onde certificávamos opções de formação, fizemos, chamámos de avaliações matemáticas com utilização de cursos tecnológicos, mas estes cursos tecnológicos são um número de vício daqueles que acompanhavam os programas escolares, aconteceram em 277 de 2019 e 2010, e uma terceira teve lugar entre março e 2015 e 2011. Vamos dizer que as condições educativas não eram as mesmas. Nas duas primeiras oficinas, os colegas sempre existiam os materiais que já tinham um tempo também de estudar, mas há muito tempo de estudar, mas há muito tempo de estudar. Na segunda oficina, os colegas já sabiam o que é que não há problema, que tinham mesmo, já conseguido de, vamos explicar as experiências que já temos, e vamos estudar outros que não façam parte dos normais que nós temos. E essas vezes ainda é uma máxima limita, nós sabemos que podemos abordar o manual dentro da minha editora que temos a abordar, senão, mas para ter acesso aos produtos tecnológicos que estudou. E isso tudo é importante, faltamos ver o tempo é para o despedirado. O que é que aconteceu lá? Nós fizemos uma metodologia de nós, porque foi uma das pessoas que aprendizei ao síndrome, como médico, porque não nos vimos, e a nossa metodologia de trabalho é sempre esta. Nós já trabalhamos há alguns anos com a formação de professores em tecnologia, e a metodologia é sempre esta. Numa primeira fase, os colegas organizaram-se por escolas, exploraram todos os recursos, e apresentaram ainda um recurso. Nestas duas primeiras, nós fizemos de uma forma bem diferente, porque apresentaram um recurso todo, tudo o que lá estava. No final daquele tempo, os colegas ficaram a conhecer tudo o que lá estava. E não gostámos de que esse é muito positivo, por uma razão de síndrome. Alguns, de facto, esses pontos são terríveis. E não se perdem a parte, o deputado que já estávamos no fim, se poderia já se danizar lá para vocês, e realmente precisa-se falta para as coisas para a situação. Depois, o que fizemos, e aí penso que realmente nos torna mais segundos, e é aquilo que acabou de dizer, nós preferimos estar em si e visitamos todos os outros. Portanto, planificamos em conjunto. Não queremos nada de onde queremos que os colegas sempre comem, e se juntem. Há aquilo que é a planificação do primeiro trabalho, e naquele em que há que equiparem os primeiros documentos durante o primeiro miúdo, e a última procura, o terceiro miúdo. E a ideia é, uma facinada especial para lá, e a facilitar a nossa vida. E pensar, o terceiro miúdo gostar em me produzir, nos segurar a receita ao primeiro para dentro. O que é que eu tenho? Estes estudos que me facilito um trabalho que seja uma mais boa e diferente, facilitar o tratamento com os alimentos, e o que eu já fazia, porque eu não posso ficar, não posso estar na pessoa para as executadas, a utiliza só porque é mais uma força que nos custa. Numa terceira fase, os colegas voltaram-nos a colocar colos, que partilharam com os resultados da aplicação em sala de aula, refletindo-me sobre o seu desempenho de idade, Obrigado. 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 O primeiro ano tem apenas um computador ligado a um projetor e um secretário não tem todos os pontos. Não é? É isso que as pessoas ao primeiro ano. Estas pessoas vão dar uma questão de preparação para que se não pudessem registrar as atividades que estivessem em desenvolvimento, ou a possibilidade de imprensa, que possam avançar. Vamos falar só no quesito de aluminais e investigação agora, o que acontece, e há três setores de ciências de filosofia, o que acontece por aí. Trabalhantes em 4 de grandes anos. Seminários. No fundo acontecem 15 e 15 mulheres. São as pessoas que estão a trabalhar em estratos, temperamentos, mas não necessariamente. Nós recebemos 60 pontos, o que precisam de preservar a saúde, que podem vir de uma semana, de um junto, de uma outra. Temos investigação e produção de materiais. São as testes de mistério de temperamento, mas podem ser coisas mais pequenas, as pequenas, as coisas que vamos fazer, a nível nacional, da sociedade, da sociedade, da sociedade, da sociedade, da sociedade, da sociedade. O que vamos fazer, é isso, o que vamos fazer, é deixe-me de dar para a cidade de São Paulo. Como a Mara, não sei. O que é a verdade? O que está fazendo? Como a Mara também está analisando. Os indivíduos, existem 500 pontos. A Mara também está na terra de estratos, não sei. Mas a Mara também estávamos a criar bom. Obrigado. 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 A certa altura, deu-se uma... Digamos, um despido que, em certos momentos, foi interpessível, desgradável, entre as chamadas escolas de educação e as escolas universitárias, que, aliás, vem aqui com isso, com uma pergunta que é muito legítima, será que as universidades têm preparação para formar os centros de ensino de prazo secundário? Só que é uma pergunta sucessivamente legítima. E eu, que estou ligado a uma dessas faculdades, muitas vezes a vi-os no interior, na própria faculdade, não gosto de trazer problemas internos de tanto fora, mas o facto é que, em muitos momentos, houve ideias exatamente com uma coisa que fiz esta manhã. Porque a minha visão da matemática, o rigor matemático, é muito crítica, e acho que um matemático de profissão tem sempre a tendência de querer criar um mínimo matemático, em cada aluno, a criança que tem, a pessoa que tem, apocalipse tem os meus filhos, porque na droga não ocorre até agora. Mas, eu acho que a nossa tendência em criados vai falar bem de miniatura à nossa imagem e semelhança, portanto, para deixarmos a nossa imagem de criador. Pronto, e isso foi um erro, na minha opinião, um erro que estende muito patente recentemente nas metas, portanto, a polémica que há, o espírito ligado a elas, como aderente, e como aderente, digamos, das metas, por antagonismo, há algo que seria triurante, vindo pela parte de educação da matemática, que penso que se exagerou em 0% do momento, mas penso também que é que a questão é de válido. Não há de engraçá-los que o lembro era o PAN, que há os colegas a gente que se lembra, um plano de acesso ao Estado, que vinha dentro do tempo da Ministra, da Ministra dos Políticos, e que penso que foi uma boa ideia, uma boa ideia, com isso e muita gente que se perguntou que se viajava e que foi despertada para criar ideias novas sobre ensino da matemática, e depois foi uma coisa que foi deitada ao risco, por outro exagero da escola, claro, regressou-se novamente à escola turbolista, e tem-se uma comissão que foi muito infeliz, um amigo meu, tem que dizer que era um grande amigo meu, e é um amigo meu, por um depurado com quem fiz muitas ações em conjunto, quando ela ainda se dedicava à promoção da matemática, à divulgação da matemática, da matemática. Mas depois, acho que sendo a mais escolha, não é difícil, porque eu vou dar três convidados, com pessoas com problemas, é um bem, e se isso em primeiro lugar, portanto, de facto, de algumas pessoas que eram cientistas e respeitadas das instituições da gestão, é que depois duas pessoas, da matemática, da matemática e de secundário, que tinham justamente uma posição mais frágil, digamos, que foi uma coisa que se chama métodos, e quem combinou foram, de facto, duas pessoas com um grande peso, que foram alto e com, digamos, um fanatismo de futebol, e tudo bem, e fizeram uma coisa que se chama métodos, que, sinceramente, eu acho que é impartido, pelo bem de formação de métodos, no Brasil, no Porto, e, praticamente, as aulas acabaram de dizer, que vocês olhem isto como irão de seu valor. A próxima linguagem, se utilizarmos nos cadernos, eu põe os aspectos a respeito do grupo de trabalho. da matemática. O que se refere é, quando, pelo tema de tal, de maneira que, como viria uma reflexão muito mensurada e suscetiva, do tema de tal, é que o problema de sete metade de mães, É uma reflexão suficiente. de facto, aquilo há uma mergelada traumatizante. Eu não percebo que é que só o consenso, que é, a facto, que acabaram de formar os meus aulas do governo, é a dizer-vos que vocês apelem ao vosso consenso, que o consenso é que vai formular esta história dele. Então, felizmente, parece que é uma coisa que se existe, e tem um consenso que você, se não ser, entretanto, fizeram-me uma volta às metas, mas, assim, umas metinhas, pronto. E eu, aquilo que me guiamos, e pronto, é um bom ou qualquer, um cujo tempo perdeu-se uma oportunidade, na minha opinião, de criar uma coisa nova, uma coisa moderna, que eu acho que é para esse caminho, que é para tomar, aqui, interdisciplinar, multidisciplinar, mesmo a nível de formação de professores, que nós também há referido, bem à culpa, bem à dar minha instituição, que é a interrupção dos outros, que a nossa formação de professores tem sido secundária, que nós não temos problemas físicos. E o que é que nós falamos, quando agora é a sessão da natureza, quer dizer, nós, no fenómeno, e o sonho em símbolo da demanda, pode-se haver zero filosófico, ou pode-se haver zero filosófico, ou pode-se haver zero filosófico, ou pode-se haver zero filosófico. Por aqui, o micricolistópico hoje, é um chamado de uma experiência em símbolo, que é feito em computador. Portanto, hoje, de facto, as experiências já começam a ser muito caras, na loganação também da minha vida, e tem que ser substituídas com o sistema computacional Bom, e está a emergir essa interdisciplinaridade, que é muito difícil, e está a emergir outra coisa que eu acho que também é o futuro, que é o primeiro, a intervenção do computador na sala de aula. Então, se tem que ser um perfil, mais tarde ou mais cedo, e tem que ser um programa que incorpora algum interior computacional, que seria o 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 que seria. E, por exemplo, há alguma oportunidade de criar um equipos de disciplinar, que haveria aquele país de pessoas que seriam capazes de o que seria o que seria o que seria o que seria. E teríamos feito uma coisa bem mais relativa e exatamente com o melhor que é o que seria. Claro, o que é que é isso tudo, e estou agora, e nós estamos a fazer uma quinta intervenção, mas depois eu não acho que estou a pegar aí, estou a comentar, que também me parece que estas questões, pela verdade, atravessam estas quatro intervenções. E ainda preciso... Pois dá um bocadinho de tempo para a... Claro. Então, deixe-me agora. Antes de ser isto tudo, o que disseram, para mim, é um assunto totalmente muito sensível, os lobbies do Instituto Ouro, Eu acho incrível, se tem um manual do sexto plano que custa 30 ou 40 euros, ou seja, e ainda preciso, vem com aquele manancial todo de confinimento e lá. É isso uma opção. Muitas palavras, bom, e eu sou, francamente, adentro e o propulso, e sou uma vez, como eu disse que eu gostaria de sabores e compulso uma coisa que eu acho que podia ser feita. Os organismos manuais deviam ser gratuitos, deviam ser disponibilizados em diapéria online. As melhores intenções do site deste ano, acho que é este ano 21, é a Wikipédia. A Wikipédia para os que conseguimos aprender em poucos instantes, a Wikipédia e a Wikipédia. A Wikipédia e a Wikipédia conseguimos em poucos instantes perceber um assunto, pelo menos é um ponto de pontapé de seguida muito válido, e isso é uma conquista da humanidade, porque as conquistas da humanidade devem ser postas certamente ao serviço de quem está e quem está. Portanto, temos o suporte dos lobes das editoras, que se expulsa se está aqui alguém, não tem de entrar, isso também significa que posses trabalho, uma obra para ti, trabalho, e tudo isso tem de ser respeitado. Portanto, tudo isso não pode ser feito um dia para o outro, tudo isso tem de ser feito, de saldo de guardantes e interesses das pessoas. E, de novo, o Poder Político que vos tem partilizado nestes 40 anos de democracia. Político, eu sou um democrata, muitíssimo convívio, mas esta democracia a nível de ensino, o que temos de prejudicar, por isso, porque não conseguiu gerar um pacto de legenda acerca da educação, da educação e, em particular, a educação matemática. E, na atualização, conseguiu criar programas com estabilidade, cada tipo de ministro vai para lá e quer deixar o seu marco, e tudo isto cria uma gravação, uma conclusão dos professores, que, em última instância, eles tomam os povos estudiadores nestes caprichos, e, com o início de debate, ficando por aí, sempre, 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 sempre. Aplausos Obrigada. Agradeço-me muito a todos. Temos ainda cerca de 20 minutos. Agora passo a aula para a bandeira. Bem, se quisermos, a questão. Ok. Eu tenho uma américa de lugar, não sei se eu ouvi o que disse, se não sabrá responder, O que é que o motivo deixou de ver a certificação dos manuales? Ah, o que é que a pergunta é isso? Ou é que a pergunta é esta pergunta. Se calhar os três, esta pergunta era igual? É a mesma, porque é que ela foi desabrigada, o Sr. Ministro. Ok, e o que vai ficar lá? Obrigada. O Sr. Ministro. 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 Obrigado. 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 São eles os certificados que não podem fazer o que não ser científica como é o que é o que é a certificação. Mas há a certificação científica. Isso é a editora de veias aos conciliantes. Veias ao leão da certificação científica. A certificação é da que os conciliantes têm a certificação e deixam de pesquisa no outro caminho. Para a próxima vez. Para a próxima vez. Para a próxima vez. Para a próxima vez. A outra vez. Já está a ser. Um dia atrás. Mais uma vez. Um mês, uma vez. Uma vez. Lúbios. Demovers. Tempo. Algum? Algum? Alguma coisa talvez, algo mais alto que ai que nós estamos a doença? Não é que estamos a pobreza que causa o problema? Ainda gostando de mais, uma das questões que a gente tem que pensar em muitos tempos, é mesmo já depois da interpretação das mesmas, as mesmas editoras seguiam em manuais quase completamente diferentes. Então é, porque é que se nos atendem no mesmo a educação, não se deve formar pessoas que atendem de uma forma, por exemplo, infracial, e que atua em termos negativos e não de alterações constantes na forma terminal dos grupos. Portanto, os grupos racionais primeiros, o primeiro da engenharia, depois vem novamente as estatísticas, as coisas internas como, porquê é que não há um memorial mais que igual a um espaço, mais que um espaço esquerdo, mas porquê? Porquê? Pois é, tem muita coisa aqui. Acho que interessem a organizações que estão ali na área e거나, na extraxão, ayleopy, descemos aos IEM e SVM, para tomar uma coexão diferente maior, comunidade diferente, com 11.1.27, então? Pode ficar uma pergunta exagerada, porque em concreto é a questão. Pode ficar uma pergunta exagerada, porque em concreto é a questão. Pode ficar uma pergunta exagerada, porque em concreto é a questão exagerada, porque em concreto é a questão exagerada. Pode ficar uma pergunta exagerada, porque em concreto é a questão exagerada. A questão exagerada é a questão exagerada. Pode ficar uma pergunta exagerada, porque em concreto é a questão exagerada, porque em concreto é a questão exagerada. Pode ficar uma pergunta exagerada, porque em concreto é a questão exagerada, porque em concreto é a questão exagerada. Eu vim dizendo que eu penso que toda a gente sabe, porque eu me pude uma série de histórias. Eu penso que até o Ministério da Sábia, o Ministério da Sábia, o Ministério da Sábia. O Ministério tem ouvido, mas o problema é isso. En advancing oiom, e aí é uma questão exagerada, que o Ministério da Sábia. Eu penso que não é A minha opinião é que se explicasse o mínimo para as pessoas entenderem, há um bocadinho de álgebra do Conselho de Junta e o Minha que têm estes regressos que foram livros e depois cada professora teria que estudar tópicos, aplicações, o que fizesse. Se não puder me mire e querer dar a gente falar até o final do curso de contoir, ou até o final do curso de contoir, ou até o final do curso de contoir, ou até a página do curso de contoir. Por exemplo, desde o dia de um mês e meio a dois, aquele professor teria explorado que fizesse ativações, fazer pesquisas de estudo, ou por exemplo, muitas apresentações de artes que eles fizessem a relação das outras ciências. Para mim, os programas não ser muito conhecidos. Dado-lhe essencial, de uma forma mais concisa, mais sucinta, mandei que os meninos se vencerem perfeitamente. Então, e eu fazer as apresentações? Porque os meninos, hoje em dia, só ao aprender tudo, não são motivados. Não são motivados por várias razões, não interessa agora o que é, mas atendem tudo. Eles formam tudo, agora ao mesmo tempo, os jogadores foram fortes à venda. Então, penso que o problema é esse. Nós estamos muito presos a programas, muito conflitos, conflitos ao mundo. Porque é muito quente quanto faz o que é que é dado. Isso é impossível. Há uma, uma ou dois, muito relevante. Confia-me, estou com uma das guerras. Porque morreu. Mas esse é uma outra dica, quer dizer, não há uma competência de programas. Portanto, os casos, quando lá, acho que, na área, também pediam, mas, mais tarde, porque o programa, portanto, estão muito presos ao programa. Não há muito a fazer, não é? Ninguém vai comprar um normal com o programa. Isso quer modificar, não é? Isso também não pode ser. Portanto, acho que deve haver, além de um compromisso, para mim e pessoal, que vão dar para a empresa, mas terá uma mudança, para o que fazer esta pergunta mais. Essa é a minha opinião, com essas questões. Pois. Isso é o que há. Então, a nossa proposta é aquela passagem que podem ter. Estão a protetor em todos os campos. Estão a protetor em todos os campos. São que estão iniciando, pois são as garotas de produção. São que é o que faz para mim. E estão a protetor em todos os campos, que estão a protetor em todos os campos. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Obrigado. 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 Obrigado.